E aí A live tinha caído parte Primeiro agora É só tô vendo você errou todo sentido também Toma Aí ó, morre Não fala nada agora, fica quieto Caralho, como que o Iago veio pra trás de mim? Como? Filha da puta, cê é o Goku? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ah, o Iago veio atrapalhar o Manico, mano Nossa, que raiva Tava mó da hora nós brincando Ô Bruno, Bruno Oi Como faz isso, Mano? Eu sou de criança Eu sou de criança É verdade O que eu sou de criança? Eu sou de criança O que eu sou de criança? Oh, não waste your time no more, who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove, I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon And I'll do it, cause it's what I wanna fucking do, cause all these opinions and all... Oh, assim que acabou uma partida. Caramba, bichão mesmo, hein? Não acabou ainda não, tô vendo. Acabou mesmo, hein? Assim que acaba com a partida. Ok.